Opa, e aí galera, beleza? Então eu tô aqui com mais uma Jornada365 Rapidamente falando de um assunto sério e meio complicado Mas que hoje eu vim numa palestra Estava dando um evento da RealMix E achei interessante e quero compartilhar esse ensinamento Ah, aquilo, cosplay e o abuso No caso, pra quem é mais fuchado pra menina Mas também pro menino, isso acontece Pode acontecer Aquilo, né, eu tô recuando umas coisas interessantes Que eu achei, nesse ponto É que hoje em dia, né Se você não tomar devido cuidado Que é aquele cosplayer Não pode se tratar como objeto Nem sequer como algo desespeitado Nem mesmo assim Inclusive no meio do trabalho, no meio do serviço Em qualquer meio, em qualquer lugar As pessoas não são objetos, são pessoas Gente, ser humano Por exemplo, eu posso me vestir como Sei lá, um personagem que expõe meu corpo Porque no final das contas, eu posso ser sediado por alguém Né, é... Tem que tomar cuidado Porque tudo na vida tem limites E eu sempre faço A questão de ter respeito com todas as pessoas Independente ou não Eu tenho respeito Agora, se por acaso Alguém se sentir desespeitado Por algum toque, alguma coisa que eu dou Ou cometa Eu peço desculpas Se eu comentei alguma coisa Que possa ter causado isso A minha intenção nunca é essa É o contrário É sempre incentivar esta arte maravilhosa Mas eu sempre faço questão de tratar uma coisa Todos os cosplayeres são seres humanos São pessoas Que tem suas vidas Tem seu nível de timidez Pode passar por Deus do mundo Mas deve aprender uma coisa Gente assim, infelizmente, aproveitadora Abusadora Sempre vai ter Então, infelizmente É bom tomar cuidado Veja quem é a pessoa Investiga quem são as pessoas Que estão se relacionando Saiba se eles têm algum histórico ruim E trabalhe elas com... De modo que... A gente se sinta parte É claro Todo mundo tem que se sentir parte do meio Mas desde que... Haja devido respeito E tratar uma coisa que eu adoro sempre Dignidade Tá? Um forte abraço E até lá E aí E aí